olá vamos voar em mais aérea túnel de itaguatinga drone filma obra 178 já gostou inscreva-se não deixe de aquele like inscreva-se e ative sininho para receber nossos vídeos drone filma obras túnel sem itaguatinga mesmo inaugurada tem alguns ajustes e agora tem reparo do hidrantes que caiu e do pótico também nos cantos superiores no final do vídeo tem cards com vídeos interessantes se você é novo no canal o antigo no canal confere se está inscrito se não inscreva-se e dê aquele like e pois isso faz com que o youtube indique nosso vídeo para mais espectadores aqui estão em frente da entrada entre ptg e os túneis à direita túnel sul à esquerda túnel norte indo aqui nesse sentido aqui a gente vai para guará parque way cia plano piloto à direita águas claras à esquerda vicente pires e aqui temos aqui na estação estrada parque em águas claras essa passarela e que foi inaugurada também que aumentou bastante segurança dos pedestres que acessa estação antigamente e aí por trás do viaduto essa aqui é condomínio península aqui estamos no pistão sul ontem esse posto de aqui ó tem o buguequim que já foi inaugurado também terá um buguequim lá no uniuro aqui setor hoteleiro de itaguatinga único educacional posto nenéns aqui debaixo dessa placa do lado direito tem uma uma combi de raizeiro aqui tem correio telégrafo big box aqui é pistão norte a subestação tá água parque aí tem um circo acho que é do marcos frota aquele ator global bom temos obras também aqui na avenida das palmeiras aqui na parte da ponta tá visto que a gente depois verificou não teve ainda nenhuma alteração de sentido né porque já que o túnel foi inaugurado provavelmente é avenida das palmeiras voltará como era antes né essa via à direita descendo e essa da esquerda subindo né conforme como era antes por aqui para que as obras que fizeram aqui não entendi porque fecharam fiz um balão na verdade o acesso sempre foi por aqui mesmo né desse havia descendo da via subindo o túnel repelé terá faixa intetitada sentido plano piloto a partir das 10 horas medida se faz necessário para execução de reparos na tubulação de incêndio na tarde desta quarta-feira de 26 duas faixas foram intetitada em virtude da queda da de parte de tubulação do sistema de incêndio o incidente ocorreu por volta de 16 e 45 e ninguém se feriu a partir da parte de o incidente ocorreu quando o sistema de incêndio foi religado após o conceito de pequeno casamento identificado na tubulação aparentemente o sistema de suporte de tubulação de incêndio não aguentou a pressão da água e acabou cedendo explica o secretário de obra e infraestrutura e essa saída para a pistão o sul ainda não está funcionando do lado do único educacional a direita é o túnel norte à esquerda túnel sul e olha aqui ó esse pótico aí e tem o pótico de sacrifício e pótico de alerta né dessa daí que vai em direção ao emuserejo está legal agora o pótico que vem do que nl em direção ao plano piloto só tem um de alerta que o outro tá aguardando repor ainda de acordo com o secretário a previsão de que a situação esteja normalizada até o final dessa semana a população pode ficar tranquila pois todos os reparos estacionamentos serão devidamente executados pelo consórcio a fim de garantir o correto funcionamento do sistema de incêndio ressalta bom após inauguração de perceber o que realmente trânsito que você gastava de 20 a 40 minutos aqui no taguatinga agora você gasta 3 minutos passando pelo túnel está ficando ótimos e também os estacionamentos estão ajudando os comerciantes né comente a descrição se você é comerciante o que você tá achando com esses estacionamentos são suficientes única coisa que a gente tá percebendo que tá em falta realmente é a aburização né com os croquis originais tinham bastantes árvores mesmo que a profundidade não seja tão suficiente mas existe árvores e não requer tanta profundidade de raiz então esperamos que isso aconteça para a praça do relógio santuário nosso é onde perpétuo socorro administração de taguatinga escolas telamares aqui temos o comercial sul né olha lá o Banco brasil dá para ver agora desse ângulo poliel alameda shopping aqui a direita termoso comercial norte ó e dá para ver também o estacionamento aqui da parte de baixo já que o pessoal utilizando né que maravilha então realmente o que tá faltando é ao plantio de árvores que de raiz não profunda que possa melhorar o o o o a parte do levar aqui né não deixe assistir outros vídeos nós como obra do Avenida Helio Pratis, essa semana a obra está entre a Avenida Comercial em direção à Academia da PM, lá no Pistão Norte Riacho Fundo 1 haverá uma intedição, dia 27 para fazer mais obras no Riacho Fundo 1, no viaduto Recanto das rimas está com as grades de proteção dos tarudes já prontos e fizeram aceleração horizontais Fizeram um em direção do Recanto das Rimas Balão Periqui, também o parado, por sinal Via Estrutural, parado tem duas semanas a máquina de alisamento concreto ontem no mesmo lugar a novidade estão preparando os marginais laterais para poder começar a liberar o trânsito dessas marginais agora o perigo está aqui olha a saída aqui pessoal da faixa eu sugiro que vai para a faixa do meio como o pessoal todo mundo está fazendo olha aí eminente incidente acidente de colisão aqui aqui é um dos lugares perigosos e com certeza vai ter muito ocorrência eu acho que eles vão ter que pintar essa faixa da direita e obrigar que o pessoal vá para a faixa do meio para evitar acidente e incidente e à esquerda aqui temos a lagoa de retenção que será licitada em breve para poder concluir essa obra aqui a gente pensou que ela estava incluída na obra do túnel lá em cima tem a samambaia aqui temos transplantas 767 que era o restaurante que não foi para frente outlet de calçados restaurante de São Paulo ali lá em cima tem o centro administrativo também que não foi para frente aqui temos condomínio Top Life da Guatinga onde tem duas lagoas de retenção do Hélio Prates a gente vai mostrar isso na obra do Hélio Prates essas duas lagoas de retenção também e aqui o alargamento barra deslocamento do poste aqui será bem vindo caso aconteça né então o perigo encontra-se nesse marginal norte na saída do marginal norte né interessante que antigamente antes do túnel já tinha né mas tem que fazer uma atitude e aqui tem um pódigo de sacrifício e pódigo de alerta aqui só sobra um pódigo de alerta de sacrifício deve estar fazendo reparo né porque não está aqui mais é terceiro acesso de águas claras deve ser inaugurado amanhã né falta a sua assinação horizontal e completar os postes de iluminação pública do meio da na Vendela perto da rua das Canaúba a galeria e uma parte aí que a gente vai mostrar também no vídeo que nós filmamos esses postes de iluminação novo é é PIC e Sudoeste faltam fazer as três tesourinhas fazer pavimentação e conclui elas SPM setor policial fazendo filme forte drenagem em frente do complexo do terminal rodoviário metroviário viado no oeste meio devagar fazendo drenagem também passada de água mineral é viado tudo sobradinho inaugura completamente vamos ver se tem alguma novidade e F440 vamos ver também e Tapa One Park vamos lá filmar filmar ainda que foi entregue nos últimos dois meses quatro condomínios e novidade está no viaduto Itapuã Paranoá que está fazendo trincheiras escavação de trincheiras lá do Paranoá quanto Itapuã DF250 está filme forte DF456 teve seu próximo a ser inaugurado também vamos passar lá para filmar e DF0013257 Jardim Botânico foi inaugurado completamente então vamos filmar ver o que tem de novidades viaduto do Jardim Botânico fazendo terraplanagem meio devagar por sinal essas são as obras que estamos acompanhando aqui no DF se você não é inscrito inscreva-se compartilhe na sua rede social no WhatsApp dê like se você gostou do vídeo ative o sininho para receber notificação de vídeos novos pois esse é o prêmio que recebemos de você por esse trabalho feito e lembrando novamente se você é novo no canal ou antigo no canal confere se está inscrito se não inscreva-se e dê aquele like pois isso faz com que o YouTube indique nossos vídeos mais espectadores obrigado por assistir o nosso vídeo gratidão e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo